Um pouquinho mais Eu vou cantar meus chamos aqui, rapaziada Toda hora alguém me chama pra beber Toda hora alguém me chama pra zoar Porque ninguém me chama pra vencer Porque ninguém me chama pra rezar Só vou pra batizado conversando Um padre meu precisa batucar Eu sou da saideira que descamba Pra que não tem hora pra acabar Amigo! Na bíblia eu criei bebendo chá Eu sou da madrugada que despejo Que eu derramar de trabalhar Eu sou sujeito de ficar enchendo a cara De escancar, não ver o tempo girar Pra ficar bom O meu tédio quando vem fechar o bar Também não vou ficar levando bronda Deixa a conta que hoje eu preciso pendurar Já calibrei, já tirei a minha onda Ainda tenho casa pra cuidar Diz, amigos Amigos De bebe Eu sou da madrugada que despejo E eu sei Toda hora alguém me chama pra zoar Toda hora alguém me chama pra zoar Toda hora alguém me chama pra zoar Só um lugar que já começava, um padre negro precisa da focar Eu sou da saideira em chão, a vida não tem nada a mudar A vida não é brilhante, a vida não é brilhante, a vida não é brilhante Eu sou da natureza em espreito, espreito é a hora que não tem nada Preciso de ficar e se empacar, que escancar, não ver o mundo girar Mas fica bom, na minha hora do Renato, o meu pé de mundo fez deixar o bar Também não vou ficar levando louca, deixa a conta que hoje eu preciso perdurar Já calibrei, já tirei a minha onda, ainda tenho casa pra cuidar A vida não é brilhante, a vida não é brilhante, a vida não tem nada a mudar Eu sou da natureza em espreito, é a hora que não tem nada a mudar Eu sou da natureza em espreito, é a hora que não tem nada a mudar Eu sou da natureza em espreito, é a hora que não tem nada a mudar Eu sou da natureza em espreito, é a vida não tem nada a mudar Eu sou da natureza em espreito, é a vida não tem nada a mudar Eu sou da natureza em espreito, é a vida não tem nada a mudar Eu sou da natureza em espreito, é a hora que não tem nada a mudar Eu sou da natureza em espreito, é a vida não tem nada a mudar Eu sou da natureza em espreito, é a vida não tem nada a dar